Bom, vamos ver lá de novo, tá com pouca pilha aqui na máquina, mas vamos ver, vamos ver de novo agora. Vamos ver o que eu posso fazer aqui nesse pole position. O recorde é o recorde da comunidade, eu não consigo bater, e o recorde é meu, eu tenho um ano atrás já. Ninguém consegue bater esse recorde, é difícil. O recerto de 1291 eu bati o recorde dele e pronto, um ano atrás eu não consegui mais. Fim de 1228 e estão aí até hoje. Que terrível quebrar esse recorde, é muito difícil. É coisa de Ayrton Senna isso. Aqui é mais certo que só Ayrton Senna, ele não está mais aqui, então fica difícil. Vamos lá. Opa! Isso, essa volta é importante sair, essa volta que eu se capturava o tempo dela, é importante. 50, 675, foi bem, o tempo foi bem, não foi mal não. Montando o seguinte, por que eu tô tremendo essa imagem? Vamos lá. Opa, que isso, mas já... Mas o cara já saiu, o outro, foi pra lá, pra cá, mas fica difícil assim. Caramba! Os caras já tão afim de me ferrar no começo da corrida, é brincadeira cara, ih, a dizer que vai dar problema na televisão, não faz isso não neguinha, não mano, no totó, no totó, dirigir a 300 é fogo, perigoso. E, olha lá, dando o mesmo problema na televisão, olha lá, vai voltar pra lá, vai voltar pro conceito da televisão, mesmo problema. Vai voltar pra lá, tá dando problema, vai voltar pro conceito. Opa, calma, é uma questão danada, ai, oh, que isso, faz isso não, filho da mãe. Um pouco a pilha. Vamos ver a segunda volta, com o peco fecho. A gente tá no retão, ó. É, não tá mal não, hein. Opa, sai da zebra, cara. 50x44, tá na média. Opa, larga a zebra. Não derrapa muito não, neguinho. Vamos pra terceira volta, que isso, para, sai pra lá, como um gado. Calma, calma, atividade. Vamos lá. Opa, 558, ótima volta, vamos ver. Vamos ver quanto é que é a colocação, vamos ver, vamos ver, gente, vamos ver aqui, hein. Vamos ver se dá pra chegar, hein. Acho difícil, mas... Essas zebras são terríveis, zebra aí derrapada, não vai dar. 610, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se aparece, acho que não vai dar nada. Atenção, vamos ver a colocação, vamos lá. Vamos ver a posição, bora, muda logo ali, cara. Ah, 610... 213, 48, tá mal pra caramba, foi mal. Tchau, tchau. Tchau.